Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Feliz ano novo, nós acabamos de começar o ano e vamos à aula de hoje. Hoje nós vamos aprender sobre articles, no português artigos. Vamos começar. Eu gostaria, primeiramente, de pedir encarecidamente a cada um de vocês que tivesse um caderninho ou uma folha, não importa o que seja, mas que copiasse. Eu tô a sorrir porque geralmente nós não gostamos de copiar. Nós, entre aspas, me tira desse nós porque eu sempre gostei de copiar. Tanto é que isso me ajudou e me ajuda na escrita no inglês. Por isso, se você quer ou precisa, se o teu trabalho precisa que você escreve, né, faça algum essay, alguma coisa assim, essa é uma boa dica. Tenha um papel ou uma folha. Se você tá aí no horário de almoço e mora no sítio, escreva no chão, não interessa. Simplesmente escreva pra você poder aprender a escrita do inglês, ok? Então, vamos lá. What are articles? O que são artigos? An article gives information about the noun. Um artigo fornece informações sobre o substantivo. English has three indefinite articles. O inglês, ele tem três artigos indefinidos, que são a, a, an e some. O a e o an, um, uma. Some, uns, umas. E eu coloquei alguns e algumas porque eu uso mais alguns e algumas do que uns e umas. Depende ali da... do que eu quero falar e eu uso esses daqui. Um... For singular nouns. Para substantivos singulares. Usa-se sempre a or n. A or n. Nós temos aqui girl e boy. Vocês conseguem ver aqui que girl é o nosso substantivo feminino. e boy é o nosso substantivo masculino. Mas no inglês não tem ou e a, como nós temos no português. Eles só tem a or n. Que tem aqui uma regrinha pra você poder usar. ou seja, você só precisa ouvir a palavra que está sendo falada. Girl, boy, egg, apple. Se começar com um som de vogal ou com uma vogal, você vai usar n. If it begins with a consonant sound, use a. Se começar com um som de consoante, você vai usar a. Vamos agora aos exemplos. E antes de ir aos exemplos, vamos colocar aqui o ABC. A. Eu quero colocar as vogais. Letras vermelhas. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. K. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. N. Z. Olha. Deixei isso aqui e a gente faz diferente. Ok. Então, vamos, pra fazer esses exemplos aqui, vamos ver no nosso alfabeto. Vamos lá, então? A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. N. Z. Mesma coisa, eu e o T. Eu e o T. Tá melhorando, mas o T é uma complicação na minha língua. Ok, então, as vogais nós temos. A. E. I. I. O. U. And sometimes Y. Então, vamos lá. É uma consonante. G. 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 Girl. Quando é uma consonante, nós usamos A. É uma consoante. Nós usamos A. Egg. E. I. Né? Egg. Egg. Nós usamos pras vogais. N. Apple. Apple. Ei. Apple. Apple. Nós usamos vowel. Nós usamos an. An apple. Pra quem, às vezes, pode... Oh, mas tu tá falando ei e depois tu lê apple. Eu tenho um vídeo aqui no canal a colocar os outros sons que eles também fazem. Porque é ei, a e é. Eu tenho num vídeo. Por isso, se você quiser, dá uma olhadinha lá pra você também entender essa parte. E depois nós temos essa última palavrinha aqui, hour. Hour, ela começa com a... Ela é escrita com a consoante h. Né? Com o h. H. Porém, quando nós falamos hour, tem som de vogal. Então, entra aqui. Vowel sound. E nós usamos an. An. Então, vamos lá, só pra gente ver. A girl. A girl. Ou a girl. Tanto faz. A girl. A girl. A boy. A boy. Or a boy. A boy. An egg. An egg. An apple. An apple. E aqui, se você falar bem mais rápido, fica... An egg. An apple. E aqui, a mesma coisa. An hour. An hour. E se você falar rápido, an hour. An hour. E eu coloquei aqui, essa outra palavrinha aqui pra vocês entenderem. Hour, né? Tá ali com o h, mas se lê com o som de vogal. E a gente tem aqui, horse, né? Que é pra você saber o som do h. Horse. Horse. Hour. Tem o h lá, mas nós falamos hour. Hour. Por isso que é muito bom saber os sons do alfabeto, o som das vogais, pra você poder pronunciar as palavrinhas. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada a todos. E fique ligado pra continuação dessa mesma aula. Um beijo no coração de todos vocês. Fui! Yeah! Yeah! Uhul! Uhul! Legenda por Sônia Ruberti